Obrigado, ainda na questão do narcotráfico, a quantidade total de cocaína esse ano me parece que é o triplo do ano passado. Nós já estamos esse ano com 950 quilos de cocaína apreendida. E se pegar os últimos cinco anos, a média ficou entre 350 ou no máximo 400 quilos. O que aconteceu de diferente esse ano? O que eu digo? Eu acho que os policiais da área estão desenvolvendo técnicas de investigação e passando a trabalhar de maneira cada vez mais eficiente. Até muitas vezes me perguntam, ah, mas então aumentou a entrada de droga no país? Acredito sinceramente que não, porque nós temos a Operação Sentinela, que procura fazer um cordão de isolamento nas fronteiras dos países chamados produtores de cocaína. Então, hoje, muita apreensão é feita já na fronteira, quando a droga está entrando no país, já naqueles estados que têm fronteira com os países produtores. Mas o que eu vejo claramente é que os policiais desenvolveram técnicas mais modernas, aprimoraram sua maneira de trabalhar e estão conseguindo maiores resultados. E não dá para deixar de destacar aqui que o policial que trabalha nessa área de repressão e entorpecentes, ele é muito dedicado. Ele tem essa função dentro, ele tem exatamente a noção da importância para a sociedade daquilo que ele faz. Ele é muito dedicado, ele trabalha muito, é uma atuação que exige que abra mão de horas de descanso, trabalha muito à noite, final de semana. Mas ele sabe da importância, então realmente se trabalha muito e cada vez se busca aprimorar as técnicas e trabalhar de maneira mais eficiente. Essa semana foi preso no Paraguai, eu acho que era um narcotraficante brasileiro, gaúcho, foragido que estava lá. Que estava lá, atuando no Paraguai, remetendo droga para Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Como é que está esse entrosamento com o Paraguai? Antigamente, eu como sou mais velho que a média aqui, eu me lembro que o Paraguai era sinônimo, visto internacionalmente, inclusive, e denunciado internacionalmente, como paraíso de foragidos brasileiros e de outros países. Como é que está essa situação, essa colaboração com o Paraguai? Existe hoje uma colaboração muito boa da Coordenação Geral de Repressão a Drogas em Brasília, da Polícia Federal, que é a coordenação da Polícia Federal, que prepara toda a política de repressão com a Secretaria Antidrogas Paraguai, a Senad. Então, dentro desse trabalho é permanente a troca de informações e existe uma grande parceria com a Senad Paraguai, porque a gente sabe que você não pode trabalhar essa questão isolada. Muita coisa é produzida lá, passa por lá, e eles já têm hoje um intercâmbio muito bom de informações, operações em conjunto realizadas. No caso prático, assim, tipo esse, vocês dizem ou recebem a informação de onde está o sujeito, e aí quem age é a Polícia Paraguai. É, nesse caso, até não houve, pelo menos da nossa parte aqui, mas numa situação como essa, o que a polícia costuma fazer? Tendo uma boa interação com a polícia de outro país, ela identifica o possível paradeiro do foragido e repassa ao outro país, dentro dessa parceria, essa cooperação internacional, repassa para que ele lá seja preso. Funcionou com um famoso traficante aqui de Porto Alegre, o Jura, antes da sua gestão aí, mas o Jura foi preso no Paraguai e era um sujeito que comandava aqui, em Porto Alegre. Exatamente. Não foi o campo da tuca. Não foi o primeiro que foi para lá, né? Essa parceria, ela é constante, até uma particularidade, a nossa Interpol aqui no Rio Grande do Sul. O que é comum, como é que a Interpol procura funcionar? Ela tem uma representação no Brasil, e aí no caso, se a Interpol do Rio Grande do Sul precisasse de alguma informação, algum intercâmbio com a polícia de outro país, ela precisaria pedir para Brasília, que por sua vez pediria a outro país. Foi feito um projeto piloto com a Interpol no Rio Grande do Sul, em que a Interpol do Rio Grande do Sul passou a ter autonomia e continua tendo. Se ela tem alguma demanda, por exemplo, com o Paraguai, ela conversa direto com o Paraguai. Se ganha objetividade, se poupa tempo nesse contato. Então, essa cooperação hoje dentro da globalização do crime, ela é fundamental. E o que acontece muitas vezes? Um narcotraficante, ele é de porte pequeno ou médio aqui, acaba fugindo e indo para o Paraguai, e lá faz uma cadeia grande de relacionamentos e se torna um grande traficante. E fica mandando droga para cá. Então, é muito importante que você compreenda. Porque já tem os contatos aqui. Já tem os contatos aqui, faz os contatos lá e se torna um grande traficante. Então, é muito importante essa cooperação. Acho que seria interessante o senhor falar um pouquinho da Interpol. A Interpol, aqui no Brasil, ela é representada pela Polícia Federal. Acho que a maioria dos países é a Polícia Federal desse país. Na realidade, é um agente federal e um delegado federal, um agente federal, ou mais de um, nomeados aí, designados para fazer esse serviço a nível internacional. É uma equipe que nós temos aqui, de policiais, como tu falaste, no Brasil, a representação da Interpol é a Polícia Federal. Então, são policiais federais que têm essa atuação como representantes da Interpol e que, recebendo demandas da polícia daqui, em relação a situações de foragidos que estejam no exterior, ele repassa e, eventualmente, o que as polícias de outros países precisarem, em termos de levantamento, aqui, são eles que fazem. Delegado, hoje foi a Polícia Federal, divulgou numa coletiva de imprensa, que está fazendo uma operação sobre o desvio de recursos de programa habitacional aqui no Estado. Como foi deflagrada essa operação? Bom, essa operação envolveu o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão no município de Estância Velha, envolvendo órgãos públicos, empresas e residências de investigados e tem, justamente, o objetivo de apurar que, pela denúncia que se tem pelo inquérito instaurado, recursos desse programa federal para habitação foram usados para fim eleitoral. Do Minha Casa Minha Vida ou de outros? De outro programa, de outro programa do governo federal. Então, alguma possibilidade também de recursos do Minha Casa Minha Vida terem sido usados, isso ainda vai ser investigado, mas esse outro programa do governo federal, que envolve programa de subsídio à habitação do governo federal, pela informação que se tem, por elementos de prova que já se tem, eram oferecidas casas como promessa para pessoas que atuavam como cabos eleitorais ou até mesmo eleitores. Então, havia essa situação do desvio do recurso federal e também do crime eleitoral, que seria a compra de votos, a oferta de vantagem em troca de votos. Isso em instância velha, existe a possibilidade de ter sido ampliada esses tipos de crime? Essa operação, ela se refere especificamente às situações que teriam acontecido no município de instância velha. E foram cumpridos hoje esses 12 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral. Delegado, eu acho que é importante uma questão que é serviço prestado pela Polícia Federal, além do combate ao crime, que é a questão de passaportes. Porque hoje a gente sabe que o brasileiro está viajando mais para o exterior, está com um poder aquisitivo maior. Como é que está a estrutura, né? Porque agora até foi aberto um concurso, que é para a área administrativa, acredito que deva suprir também esse setor, que devem vir 16 novos servidores para o Rio Grande do Sul. Como é que está a questão de passaportes? Quer dizer, ano que vem a gente vai ter o consulado dos Estados Unidos emitindo vistos aqui em Porto Alegre. Isso deve provavelmente aumentar a demanda da emissão de passaportes. Como é que está o trabalho hoje e como é que se prepara para essa questão que vem junto com o consulado? Tá, nós já estamos com algumas alternativas em vista para ampliar o serviço de passaporte. Hoje a gente avalia, pelo retorno que tem do usuário, através de uma pesquisa de satisfação, a gente avalia que ele está bem prestado. Mas sabemos tranquilamente que com esse voo agora, direto daqui para os Estados Unidos, e também no ano que vem, com a instalação do consulado, deverá aumentar a demanda. Então nós já temos hoje algumas alternativas de medidas que estão sendo estudadas para que não piore a qualidade do serviço. Outra coisa que é muito levada em conta na questão do passaporte é o momento econômico, a questão de valorização da moeda, o que estimula muitas vezes o brasileiro a viajar para o exterior. Então eu já tenho algumas alternativas que ainda não posso anunciar, porque nós ainda temos duas ou três opções e não definimos qual será melhor, para procurar ampliar o atendimento e talvez até dobrar a capacidade do atendimento de passaportes. A possibilidade de ter outros pontos da cidade também? É isso que está sendo trabalhado. Só lembra como é que está a média de passaportes emitidos aqui no Rio Grande do Sul? Nós emitimos aqui no Rio Grande do Sul em torno de 300 passaportes por dia. Mas a demanda é de 600, no mínimo 600 atendimentos. O delegado, o Ticeno vai lá na superintendência, pede passaporte. Quanto tempo eu consigo retirar? Hoje, o primeiro procedimento é um cadastramento que tu fazes pela internet. Então, quando tu faz o cadastramento, tu faz um agendamento. E hoje a média está em torno de 20 dias. Do agendamento para ir lá? Do agendamento para ir lá fazer o passaporte. Então é feito o passaporte, depois de cinco dias ele vem da casa da moeda e é feita a entrega para o cidadão e aí ele é validado. Essa validação só se dá no momento da entrega, porque se ele for subtraído, for desviado no meio do caminho, não vai haver o risco de uso indevido. Situações excepcionais que envolvam questões de saúde, por exemplo, o cidadão nos procura com alguma comprovação dessa situação emergencial e ele é atendido, mas tem que ver a comprovação. Caso contrário, 30 dias aproximadamente. 20 dias para ser feito e mais cinco para ele chegar. Agora o que a gente quer é aumentar essa capacidade de atendimento para que esse prazo não aumente com essa demanda maior e pelo contrário, que a gente tente diminuir. O senhor acredita que dá para fazer o passaporte em 15 dias? Essa é a meta de vocês? A nossa meta são 10 dias. 10 dias. 10 dias. E isso é uma meta para 2014? Para 2014 já. Mesmo com o aumento da demanda, a nossa meta são 10 dias. Agora também tem uma situação, ela é muito sazonal. Quando se aproximam férias, a média aumenta. Em outros períodos ela diminui. Então é isso também que a gente pede, aproveita e pedi para o cidadão. Que não deixe para a última hora, porque realmente existe um aumento de demanda e é natural que ele vá ter um prazo maior para ser atendido. Então, que procure já, tendo uma previsão de viagem, verificar a validade do seu documento. Que isso também é muito comum. Algumas vezes nós somos procurados por cidadãos que vão viajar e não percebem que está vencido. Então que verifique toda essa situação, procure a Polícia Federal com antecedência. Porque tudo que a gente quer é que ele seja bem atendido, atendido rápido. Todas as informações são no site da Polícia Federal também? Todas as informações. Todas as informações de documentação necessária, validades, passo a passo para fazer cadastramento, todas estão no site da Polícia Federal. E o cadastramento também. Todo ele é feito pelo site, em que o cidadão já recebe a data e o horário para ele se apresentar, para ser atendido. Delegado, para a gente encerrar, o senhor falou da relação da Polícia Federal aqui do Brasil, com a do Paraguai, com a de outros países, a Interpol aqui no Brasil também. O trabalho da polícia nunca se faz sozinho, na verdade. Como é que é a relação da Polícia Federal com as outras polícias, a civil e a militar? A relação é muito boa. Eu estou aqui há sete meses e toda a situação de apoio que nós precisamos, desde que aqui cheguei, e sei que anteriormente também era assim, sempre fui atendido. Nós temos essa boa interação, uma parceria constante com a Polícia Militar, Brigada Militar, Polícia Civil, desencadeamos uma operação em conjunto com a Polícia Civil recentemente, a Polícia Rodoviária Federal também, tem uma parceria muito grande, estamos fazendo até alguns treinamentos em conjunto. E é uma permanente troca de informações e a gente sabe, acaba que um tem uma estrutura que acaba nos ajudando, muitas vezes. Ah, eu preciso de um efetivo maior, pede apoio para as outras polícias, a troca de informação. A relação é muito boa aqui no Estado e, sinceramente, eu digo, por todo o Estado onde eu passei, sempre houve esse apoio aí. No mundo da polícia, essa parceria, essa cooperação é uma regra. Ok. Delegado Sandro Moraes, superintendente regional da Polícia Federal. Delegado, muito obrigado por trazer essas informações, por participar aqui do Frente a Frente. Agradeço também os colegas jornalistas, mas agradeço principalmente a sua companhia, a sua audiência. O Frente a Frente volta na próxima semana. Até lá. Frente a Frente a Frente.